A gente falou, né, que os amigos estão assistindo pela primeira vez, o Sérgio mandou mensagem assistindo hoje. E o Vinícius, ó, comecei a assistir vocês ontem, muito bom o programa. Eu e minha esposa moramos em Charqueada e estamos amando o município. Ô, que beleza! A Charqueada é muito legal, gente. Muito legal, um abraço. Tem o Córrego da Onça, tem a festa ali no Córrego da Onça, na igreja, que é maravilhoso, uma festa tradicional. Uma festa que remete realmente à nossa cultura caipira. É muito legal, um abraço para a cidade de Charqueada. Charqueada tem um amigo Cândido, que é o diretor ali da Defesa Civil e também da Guarda Civil, comandante da Guarda. Um abraço a toda a equipe da Guarda de Charqueada, vizinho da cidade de Piracicaba. Sabe quem nasceu em Charqueada, Tiago? Quem? Roberto Moraes, deputado federal. Nasceu em Charqueada, sabia? Não sei.